Eu não sou uma criança, mas o gatinho da vizinha, coitadinho, estão miando por aí Disseram que eu matei, confesso que eu não sei, é história pra boi dormir Eu conheço um amigo, que vive a mata atar os animais Ai, 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 o menino tenha cuidado, Jesus está do teu lado E ele tudo bem, o menino tenha cuidado, Jesus está do seu lado E ele tudo bem, o menino tem cuidado Não atirei em qual lugar, doutor, porque eu não sou uma criança, mas Quando eu vejo os animais, eu sinto emoção, pois eu tenho meu Jesus no coração Um, 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 um é um bom nome nós vamos ganhar reggae nós vamos ganhar reggae tudo nós vamos ganhar reggae nós vamos ganhar reggae nós vamos ganhar reggae tudo mais ai meu cara eu vou ganhar O menino meu é... Foi errado Deu errado Combra-me Sua pesca a noite inteira Eu quero Combra-me Combra-me Meu Deus Hááá Uhul Hááááá Pedala raviinho Pedala showzinho Vai Pááááááá Apla 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 E aí